Livro Caminho, Verdade e Vida Filhos e Servos Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre, disse Jesus. João, capítulo 8, versículo 35 Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de Filhos de Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão às vontades divinas, constituiriam traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos, esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a Terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque como os servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Isso é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier O filho fica para sempre. Abençoado seja, graças a Deus. Abençoado seja, graças a Deus.